Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, hoje quinta-feira, hoje é o dia que antecede o episódio final, creio que sim, vou falando creio que sim porque eu não tenho certeza ainda, porque isso não depende de mim, tem que ter o hype no servidor, beleza? É o seguinte, hoje a gente vai fazer o que? Hoje a gente vai ter que terminar aquele carro lá dos pessoal lá, da milícia, nossa ideia, nada a ver tio, o pessoal lá da Colômbia, então o que eu vou fazer? Eu vou pra lá agora, na base deles, tá ligado? Vou lá na base deles e eu vou mostrar aí, eles já estão lá, tá ligado? Já estão lá, que eu já entrei em contato, nossa porta não fecha, ele parece que tá arranhando no chão, vai lá irmão. Eu ia mexer nesse carro agora, mas o cara lá quebrou a perna, ontem, como ele quebrou a perna ontem, não tem como ele tá mexendo pra mim, então, tá ligado? Esse carro aqui tá, eu queria que ele mexesse, que ele já é um pouco mais experiente nesse tipo de carro rápido aqui, então vamos ver o que eu vou fazer, se eu vou deixar assim mesmo, tá ligado? Então já de início, já se inscreve no canal, já deixa o like aí, deixa o like, clica no like aí, clica, divulga, e faz o seguinte, me segue também no Instagram, de boa? E vire membro do canal, virar membro do canal, você vai tá ajudando o canal, vai tá me ajudando, tá ligado? E no final dos vídeos, sempre, não é todos os vídeos, né? Porque eu gravo muito em sequência, então no final dos vídeos, sempre vai ter, eu vou tá agradecendo o pessoal, demorou que virar membro. Tem vários valores, valores baratinhos, tá ligado? E eu já tô quase chegando no local lá, velho, já tô indo pro local, filho. Vou pegar esse de surpresa lá, porque é o seguinte, hoje a gente tem que ir muito rápido, que a parada vai ser amanhã mesmo, eu acho, amanhã ou depois da manhã. Eu não sei ainda, tem que confirmar com ele, com eles lá. Olha o nome do cara ali, velho, Wave, aí sim, hein? Se for o cara que joga CS, porra, esse aí é bom de tiro, filho. Ou não? Deixa nos comentários, eu não sei, né? Vambora, vambora, hein? Esse carrinho tá muito rápido, cê é louco, velho. Quem viu no vídeo anterior, deu treta pra pegar esse carro aí, mano, deu treta. Eu tinha comprado um outro, só que esse é o outro, ficou, sei lá, o que aconteceu, tá ligado? Cês dão uma olhada no vídeo de ontem, e aí a seguradora me deu esse outro carro aqui, velho. Ah, tá safe, filho. Vou sair no prejuízo, não. Pra você ter ideia, se vocês não viram o vídeo de ontem, o cara quebrou a perna, duas pernas. O cara quebrou as duas pernas ontem, só pra eu poder comprar esse carro. Então, dá uma olhada lá, filho. Aí, já estamos chegando aqui no local. Os carros tão aqui com eles, tá? Não tá lá em cima. Eu pedi pra eles darem uma testada, tranquilamente. Aí, agora, vamos ver aqui, cara. Eu vou fazer aquele negócio que eu falei com vocês. Eu vou perguntar se tem dois caras bons de mecânica ali, filho. Deixa eu avisar que eu tô chegando. Ah, o cara tá ali. Fala, irmão. Olá, irmão. Pode tentar, irmão. O Marechal está aí à sua espera. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. O cara já tá esperando nós, como eu falei com vocês. Aí, os caras aí, ó. Caralho, deixa eu esconder meu carrinho ali. Os carros tão tudo ali dentro já, ó. Deixa eu falar com ele aqui. Irmão. Boa tarde, irmão. Boa tarde, irmão. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. E o carro ali, vocês testaram? Está tranquilo também, irmão? Irmão, eu estou tranquilo, irmão. Eu gostei muito dessas rodas da carro, irmão. Ficaram muito boas, irmão. Sim, sim, sim. É que tem que testar, né? Para poder fazer a parte final do projeto. E é por isso que estou aqui, irmão. Para a gente terminar a tempo, eu estava querendo falar com vocês para disponibilizar pelo menos um ou dois... Como é que eu posso falar? O que é que eles são de vocês aqui? Seus... Mil homens, irmão. Seus homens, isso. Mil homens. Disponibilizar dois homens seus que entendem de mecânica, irmão. Para a gente poder agilizar um pouco mais isso. Não precisa ser formado, irmão. Só tendo um conhecimento. O que eu vou falando, o que tem que fazer. Se eu quiser saber se... Eu consigo, irmão. Se eu consigo, irmão. Aí a gente podia ir lá para cima. Vem com os rapazes a cair, irmão. Sim, sim. Aí a gente leva o carro lá para cima e já dá um jeito nesse carro aí logo hoje. Que aí amanhã provavelmente já fica pronto, irmão. Aí já dá uma adiantada. Que estou só eu, para demorar muito. Tranquilo? Tranquilo. De novo, eu vou chamar os homens a cair, irmão. Tranquilo, tranquilo. Aí, ó. Irmão, vem com a cair, irmão. Aí tem dois certinho, mano. Puta que pariu, velho. Irmão, o senhor está solicitando uma ajuda, irmão. Para finalizar o trabalho dos carros. Eu creio que vocês dois vão fazer um bom trabalho, irmão. É só escutar o que o seu Tonhão diz que vocês conseguem fazer o serviço, irmão. É um homem muito experiente. Exatamente. Senhor, senhor. Algum de vocês entende um pouco de mecânica? Ou algum conhecimento? Sim, irmão. Já tenho um pouco de conhecimento. Já trabalhei como mecânico. Ah, comprei. Eu já fui no mecânico também, irmão. Ah, sim. Então, aí vai ser um pouco mais fácil, irmão. A gente só tem que terminar esses dois veículos. Porque, como vocês estão precisando o mais rápido possível. Então, eu preciso dar a ajuda de vocês para terminar esse veículo. Porque, senão, vai demorar muito. Sim, irmão. Já posso ajudar vocês? Então, vamos fazer o seguinte. Podemos ir agora lá para cima? Para a gente já mexer? Sim, irmão. Só tenho que trocar a roupa. Ah, tranquilo, tranquilo. Faz o seguinte. Vamos levar lá em cima, lá. Os carros. E aí, lá. Lá para cima também, tem um local para vocês trocar de roupa. Ou por aqui tem um local também. Sim, irmão. Acá tenho também, irmão. Ah, então vamos fazer o seguinte. Troca a roupa. Espera por aqui mesmo. E assim que vocês trocar, a gente sobe tão logo de uma vez. Sim, irmão. Parecer, irmão. Parecer. Muito bem, irmão. Eu vou ir trocar agora. Tranquilo. Irmão, os três mudaram de vida, irmão. Esse cara está com o carro, irmão. Ah, irmão. Vocês sabem que... Nossa empreendimento vai ficar... Em algumas partes aqui do teu país. E eu tive que arrumar outro investidor, irmão. No meu negócio. E o rapaz colocou na grana boa. Aí eu consegui comprar um carrinho desse também, né? Porque... Entenda, irmão. É de lendo, irmão. É de lendo, irmão. É de lendo, irmão. É de lendo, irmão. Onde eu já tive um desses, irmão. Sim, o carro é muito rápido, irmão. É de lendo, irmão. E é rápido, irmão. Estava pensando parar... Nunca me deu trabalho, irmão. Nunca me deu trabalho. Sim, estava pensando em levar o mecânico, mas o carro chegou a 328 km por hora, irmão. É muito rápido. Sim, sim. Temos que ter cuidado, irmão. Para não morrer e não na capotada, irmão. Ah, não. Sim, sim. É só dou aquela esticada quando eu estou na estrada, que não tem muito veículo. Igual essa estrada que vem lá do Brasil até a ponta da Colômbia. Parece que não tem carro nenhum. Então, senta o pé. Sim, eu não sei por que o fluxo de carro diminuiu muito, irmão. Eu creio que estão todas de férias, irmão. Pode ser, irmão. Deve estar tudo na praia, tomando água de coco. Por aqui também tem água de coco, né, irmão? Tens, irmão. Tens, sim, irmão. Tens uma plantação de coco lá em cima, irmão. Ah, sim, sim. É um lugar muito bom, irmão. Já pulei lá de cima, irmão. De paraquedas. É um lugar muito bom. Sim, o que eu ouvi falar, irmão. Tem um ótimo lugar, irmão, para o lado de paraquedas. Lá em cima, irmão. Lá no topo, irmão? Sim, sim. Lá no topo, irmão. Um belo local, irmão. Eles têm uma visão, irmão. E toda a Colômbia, irmão. Ah, compreendo. Deve ser sim, irmão. Algum dia eu vou fazer isso aí. Só que no momento eu tô meio ruim, ó. Não sei se você tava percebendo a minha voz. Tô meio ruim, meu nariz tá meio... Eles tá aí gripado, irmão. Exatamente, irmão. O Brasil tem em algumas regiões que tá frio. Tem algumas regiões que tá calor. E aí acontece essas coisas. Se eles viajam muito do Brasil para cá, irmão. Lá mudança de clima... Exatamente. Às vezes afeta as pessoas. Aí ocorre isso, irmão. Infelizmente, né? Mas agora eu tenho que esperar o rapaz botar na roupa. Se esses rapazes se forem... Igual as meninas de Brasil, vai demorar um pouco, irmão. Eles vão nas louças, irmão. Ah, eles vão demorar um pouquinho. Eu vou falar com eles no rádio, irmão. Não, tranquilo, tranquilo. Deixa no tempo dele, irmão. Deixa os caras no tempo deles, sim. Não posso... Não quer fazer uma coisa, irmão? A gente... Eu vou no meu carro e vocês levam um jíper desse? Aí os outros dois pegam aquele outro jíper. Pode ser, irmão. Pode ser, sim. Acho que fica um pouco mais... A gente vai agilizando as coisas. De que eles estão chegando? De que eles estão chegando aí? Ah, eles aí. Ah, os caras já chegou já, velho. Ah, sim. Os caras já estão aí prontos já. Prontos, senhor. Já está aí pronto, senhor. Para começar o seu serviço. Ah, tranquilo. Então, pode pegar lá. Cada um pega um jíper lá. Aí vai o Marechal aqui no meu carro aqui. Aí você já sabe onde que é o local, né? Tranquilo. Sim, irmão. Ah, Marechal. Acho que... Calma aí. E depois para vocês voltarem. Acho que é melhor você levar aquele outro carro ali, não? Eu vou aí. Eu vou aí um do... É, sim, sim, sim. Cara, esqueci. Os caras têm que voltar depois, né, mano? Eu vou sair por aqui, velho. Vambora. Vambora lá, hein, guys. Agora sim. Agora vai dar uma acelerada a mais. Porque aquele lá de ontem... De ontem? É, ontem de ontem, né? Foi terça. Aquele lá era só desmontar. Agora não. Agora é solda para trás de solda, tio. Vambora. Vambora, irmão. Eu não vou esticar muito, porque aquele carro ali é muito lento em comparação ao meu, né? Nem acelerei direito. Vamos ver quanto tempo que demora para os caras chegarem lá, velho. Acho que eu vou dar uma esticada, hein, mano. Ou não. Eu vou junto com os caras, né? Eu vou junto com os caras, porque vai que dá merda se chegar lá e tem alguma coisa. E eu gosto de sempre passar por aqui, ó. Por aqui é safe, né, velho. Ele já está no território dos caras mesmo. Vamos lá, jipinho. Tenta pegar agora, vai. Vamos ver se ele consegue pegar agora, jip. Vem. Vem pegar. Esse retom aqui não pega nunca, tio, ó. Vou até dar uma freadinha, velho. Não pega não, velho. Você é louco. Cadê o jip? Cadê o jip? Cadê que aparece? Cadê que aparece? Sumiu, olha lá. O jipinho sumiu do radar. Eu vou dar uma esticada, que eu já vou botar a roupa lá de mecânico. Quando ele chegar, eu já estou com a roupa certa, já. Eu até esqueci que eu tenho que colocar a roupa de... Opa! 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 Que isso? Ainda bem que o cara avisou, mano. Que esse carro aqui, dependendo de onde se acelera, não é igual aquele outro carro, não. O outro carro era mais seguro. Esse aqui, como ele é um pouco menor, ele sai muito de traseira, velho. Vamos sujar meu carro, torro de barro, velho. Caralho. Eu vou trocar a roupa aqui, irmão, um segundo. Se eu trocar a roupa aqui, já vou pra lá. Pronto, pronto. Irmão, o que achou dela casinha, irmão? Nelo trailer? É, é um trailer básico, né, irmão? Como eu estou mexendo no carro de hostê, ele fica tranquilo. Mas depois eu tenho que comprar um carro um pouquinho maior, irmão. Porque senão o meu carro ali vai ficar... Vai ficar sujo de barro sempre. Aí, deixa eu ajeitar aqui os carros aqui, calma aí. Vamos lá, gás. Deixa eu ajeitar os carrinhos aqui pros caras me ajudarem, filho. Como eles estão aqui, eu vou meter tudo aqui fora mesmo, tio. Tranquilo, tranquilo. Top, top. O negócio agora é o seguinte. Vamos ali naquela barraca ali, ó. Onde vocês que lhe pediram colocar as caixas, ela tá pegando a caixa e trazendo algumas pra cá. Pra gente poder continuar aqui os carros. Sim, irmão, não. Pode dar uma corredinha se quiser aí. Vamos embora. Vamos pegar as caixas e vamos começar, mano. Vamos começar a mão na obra. Terminar esses carros aí logo, tio. Ajudinha dos caras, né, irmão? Vamos pegar aqui as caixas, gás. Aí, pode pegar cada uma caixa aí, ó. Dessas aqui, ó. Aí, peguei ali. Outro já pegou uma ali também. Outro também já vai pegar outra ali. Olha lá, pegou a caixa. Vamos embora. Essas peças aqui... São algumas partes de equipamento de solda e também as partezinhas lá da blindagem. Ah, porque é Ender, mano. É que agora o que a gente vai fazer? A gente só vai pegar as partezinhas, irmão, e colocar no carro e ir soldando. Se eu fosse fazer isso sozinho aqui, ia demorar muito. Vamos embora, guys. Leva na caixa. Sim, sim. Muito demorado, irmão. Naquele outro jipe demorou umas duas semanas, irmão, para fazer. Caraca, que barulho é esse, mas... Eu vou deixar ela... Vai deixar ela caixa aí, e eu vou ali... Deixa a caixa ali no vermelhinho ali, irmão. Os caras vão verificar quem é, velho. Deixa eles deixar as caixas ali. Eu vou deixar a minha aqui atrás, tá tranquilo. Os caras foram verificar quem é que tava buzinando ali, fi. E eu vou sacar minha pistola aqui, mano. Eu não vou confiar que esses caras pulam o muro, não, fi. Acho que tá tranquilo, né. Tá tranquilo aí? Sim, irmão. A Marechal foi ver o que era. Um colombiano dando uma voltita para cá. Ah, sim. Ah, tá tranquilo aí, tá bom, irmão. Vamos lá, vamos pro trabalho aí. Vamos começar nesse jipe aqui, ó. Como a gente tá em três, a gente já conseguiu um pouco mais rápido. Um começa fazendo... Soldando essa porta aqui. Aí o outro começa soldando essa porta aqui de trás, aqui, do lado. E eu vou soldar a parte de trás ali. Essa outra porta aqui, tá vendo? Aí cada um fica em uma porta soldando. Eu vou soldar a cara, mano. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sim, irmão, é de cá. Aí, ó. Aí vai ser um serviço rápido agora. Sim, irmão. Você trabalhando é um cara só. Engraçado, eu e ele só ficam falando um negócio de hermano, velho. Vai ser que é argentino, porra. Vou parar esse negócio de hermano, eu vou parar. Vou parar de falar esse negócio de hermano. Em lá, Argentina, as pessoas ficam falando muito em hermano. Será que esse sotaque vem de lá também, hermano? Falei hermano de novo. Eu não sei, irmão. Ah, sim, compreendo, compreendo. Eu acho que... Eu acho que pode ter uma ligação, irmão. Sim, sim. São dois países do mesmo continente. Sim, muito perto. Sim, sim. E uma coisa liga a outra, né? Maradona, Colômbia, muito próximos. Sim, irmão. Maradona é um cliente fiel da Colômbia. Sim, caralho, velho. Já acabou desse lado, hermano? Mano, a AK falta só mais dois pontos, hermano. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu só ver essa partezinha aqui, ó. Aê, tu creio que estás bom, irmão. Sim, vem aqui do meu lado aqui, hermano. Essa parte aqui do lado, aqui da minha esquerda. O outro lado, outro lado, já pode ir avançando na porta do lado também. Sim, hermano, já está indo passar na AK. Tranquilo, tranquilo. Cuidado com essa solda, hermano. Vou encostar aqui. Sim, hermano. Caralho, eu falei que ia parar de falar, hermano. Estou falando toda hora, velho. É, esse trampo aqui vai ser rápido agora, hein, guys. Eu estava testando se a porta não está meio pesada, hermano. Se ele está fazendo um belo trabalho, hermano. Sim, hermano. Agora eu vou... Deixa eu ver. Já está mexendo essa parte, tranquilo. Deixa eu ver o trabalhador do outro aqui como é que está. Tranquilo, tranquilo. Bastante solda, fi. Fazer essa parte aqui de trás. Tranquilo. Só tendo que ter cuidado com a roda aqui. Eu vou queimar a roda se eu continuar. É um grande trabalho para se terem sozinha, hermano. Sim, sim. Senhor Tonhão, tu conseguiste la alta rueda, prova de bala? Que estava faltando? Sim, hermano. Lá no primeiro veículo. Tem até uma sobra lá, hermano. Um de sobra. Ah, muito bem, hermano. Já encomendamos bastante roda, porque aí já tem para esses outros dois chips também. Sim, hermano. Achei que eu não tinha chegado para cá ainda. Pode ir fazer lá para frente, hermano. Aqui, hermano. Deixe só dar mais dois pontos de solda cá, que eu vou lá para frente. Sim, sim. Já estou terminando a parte de trás. Vamos aqui. Terminar a parte de trás. Tranquilo. Um pontinho de solda nessa parte aqui. De boa. Agora eu vou dar mais um pontinho aqui. Caraca, velho. Olha o tanto de solda que tem no chão, né, velho. Está ligado? Mais um pontinho dado aqui. Último ponto aqui em fora. Aqui atrás. Aqui na frente eu tenho que tomar cuidado com o radiador. Sim, sim. Tomar cuidado, hermano. Sim, hermano. Vocês quiser abrir o local 1, hermano. Mas eu estou indo colocar essa blindagem até no motor, hermano. Estais tranquilos. Sim, sim. Mas nessa blindagem, hermano, eu coloquei errado novamente. Eu vou ter que tirar. Porque para ficar igualzinho o outro carro. Ah, hermano. Entendi. É que provavelmente vocês não tenham visto o resultado final do outro veículo. Não, hermano. Tive que resolver um problemita no Brasil. Ah, sim. Estou de volta. Caraca, que massa, velho. Os três estão para a mesma coisa. Mais um pontinho aqui. Hermano, a casa está tudo certo, hermano. Deixa eu verificar como é que está aqui cada um. Para cá está tranquilo. É, hermano. Tranquilo também. Deixa eu ver lá a porta aqui. Eu vou dar um pingo de soda no bagageiro do jeep. Ah, tranquilo. É só acabar essa daí. Esse carro já está quase finalizado. Porque depois tem que jogar um produto. Pronto, hermano. Que já está pronto. Tranquilo. Agora vamos passar para o outro carro aqui. Depois desse aí para o final. Que a gente vai jogar um produto nos dois carros. Sim, hermano. Eu vou pegar a caixa com os fisíveis. Vamos lá pegar outra caixa lá. Que a gente pegou o material só para... Sim, hermano. Só para essa... Já acabou o que estava lá dentro? Sim, sim, sim. Tinha bastante solda lá. A gente usou tudo naquele carro. Sim, hermano. Bora dar um pico então, hermano. Para acabar esse negócio. Bora, bora, bora. Vamos pegar lá. Mais material na caixa, tio. Tem que acelerar isso aqui para acabar rápido, mano. Belo carro, hermano. Sim, hermano. Muito trabalho, hermano. Para de estar comprando isso aí. Caramba, eu falei que ia parar de falar, irmão. Lamborghini? Sim, eu estava com a Lamborghini. Aí, como eu tenho um tique de não ficar muito com o carro. Acabei vendendo e pegando isso aí, hermano. Ah, hermano. Eu saí desse gente também, hermano. És um belo de não o carro, hermano. Sim, é um carro muito rápido isso aí, hermano. Lá no Marechal, falou que tinha um carro desse. Hermano, és la P1 de Siena? Agora você me pegou, hermano. Lamar que lá em 625. Não sei se era a P1 dele. Sim, hermano. A dele era a P1 também. Parece um pouco que estou com ela. Meu general está fazendo exercício. Ele está sentado no ar. Só com a força do joelho. É, hermano. General é... É um cara muito forte. É um cara muito forte. Deixa eu botar a caixa aqui. E pegar a solda e começar a soldar. Ah, vamos deixar aqui perto do carro, já que a gente vai usar aqui. Aí, vamos começar de novo? Sim, hermano. Eu já vou começar a cá, certo? Tranquilo, tranquilo. Vou começar nessa porta aqui. Pontinho de solda aqui, tranquilo. O Marechal está aí, ó. Onde é, Marechal? É, hermano. Daqui a dia eu não consigo ver, hermano. Outro ponto de solda aqui, nessa parte. O carro está em minha frente. Eu não consigo ver. O Marechal está fazendo flecação. O meu ombro é muito preparado. Eu não esqueci, né, hermano? Nós soldados de La Colômbia nunca estamos parados, hermano. Sempre fazendo algo. Tem que ser assim, hermano. Tem que estar bem preparado. Sim, hermano. Que qualquer hora pode acontecer um imprevisto, né? Acontece um imprevisto. Isso aqui você não está esperando, né, hermano? Aí já era. Sim, hermano. O imprevisto que você não está esperando é foda, né, hermano? É lógico, é que isso é imprevisto, porra. Ai, caralho. Só mais um ponto de solda nessa porta. Se quiser ir para a parte de atrás depois. Ah, tá. Tem nessa parte ainda, tranquilo. Sim, hermano. Ok. Deixa eu ir na parte de trás aqui, então, também. E aí, Marechal, como é que está ficando, né, Marechal? Você está ficando show, hermano. No belo carro, hermano. Eu creio que vai suprir a necessidade, hermano. Sim, sim. E os homens, hermano? Estão trabalhando bem? Sim, hermano. Se não tiver, hermano, eu posso dar um jeito, hermano. Não, não. Está tranquilo. Vamos ver. Está... Caralho, cara, todo mundo trampando aqui, né, velho? Aí, pode fazer essa parte aí, pode fazer. Me ajuda aqui lá frente, então, hermano. Quero, hermano. A caixa está as coisas prontas, Jotaniano. Sim, sim. Vamos aqui certinho na pontinha de solda ali, ó. Caralho, velho. Esse está top, hein, mano. Os três trampando aqui, tio, ó. Bom, como esse aqui é o último carro que a gente vai mexer, né? Vamos dar um tratado certinho nesse carro. Jotaniano, esse lado de cá já está espronto, Jotaniano. Sim, sim. Aqui só falta lá a parte da frente aí agora, hermano, já. Eu estou terminando a cara, hermano. Creio que estás quase. Hermano, esqueci de pegar os óculos, hermano, para não... Sim, hermano. E eu também esqueci, hermano, de hablar com os telhos. Tinha que botar no óculos. É, mano. Só o homem aqui que está de óculos. Exato, só ele, hermano. Mas pode ficar tranquilo que... Hum, está tudo bem. Essa solda aí é um pouco diferente, hermano. Como que é a blindagem de carro, é uma solda especial, vai ficar tranquilo. Sim, hermano. Eu não sentia que mandou a vista. Até assim, um pouco diferente. Ah, pode crer, mano. Então, hermano, agora temos que fazer a última parte. Calma aí, só fechar a porta aqui. E a última parte é o seguinte. Tem um extintor dentro da caixa lá. Vocês dois podem ir lá pegar a caixa para mim, hermano? Sim, hermano. Eu vou lá pegar para vocês. Tranquilo, tranquilo. Deixa eles irmos lá pegar a caixa. Tem dois extintor lá. E aí, a gente vai tacar o produto e deixar o carro aí parado, velho. Aí é só esperar, filho. Já era. Que agora é só pintar. A gente só vai pintar. Pintar, né? Mexer em algumas outras coisas aqui em off. Mas... A gente só vai pintar. E aí o resultado final vocês vão ver no vídeo de amanhã, cara. Eu não sei se... Eu tenho que ver aqui com eles. Mas o que eles vão fazer, tá ligado? Mas eu creio que é no vídeo de amanhã. Vocês vão ver o resultado final. Porque eles falaram aquele negócio lá, né? Do assalto ao Banco Central. Então, aí eu já não sei, tá ligado? Se eles vão fazer mesmo. Que aí fica por eles, filho. Que amanhã é o último episódio. Aí eles estão trazendo a caixa lá, ó. Hermano, deixa lá a caixa ali, perto dos dois carros ali. Em cinco minutos eu volto aí, tranquilo? Cinco minutinhos. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Pode ir lá. Então, hermano, é o seguinte. Pega os extintor. Eu vou deixar os tênis fazendo a parte final. Um vai naquele veículo. Ele joga a tinta que está dentro do extintor. E o outro vai para outro veículo. Tranquilo. Você já... Mano, não... Não queres que bota outro carro para cá para não ir produto no carro do outro? Pode ser, pode ser. Calma aí que eu vou fazer isso, hermano. Tá que vai cair, hermano. Aí. Agora sim, aí, ó. Pode fazer aquele carro lá, ó. Você faz aquele. Você sabe como é que pinta o carro? Sim, irmão, sim, mano. Eu já pintei muitos carros, hermano. Pode, pode, pode começar, hermano. Vamos aproveitar o sol que tem aí, hermano. Tranquilo. Quando der eles um na volta no veículo, sobe em cima dele para pintar o capu. Lá da frente. Sobe lá na parte preta. Cuidado a gastar e não pintar lá na outra parte. Cuidado. Lá parte do lado de lá. O movimento é friamente calculado, hermano. Ah, sim, tranquilo. Boa, boa. Tá certinho, hermano. Os caras estão aplicando o produto, fi. Tá certinho. Cuidado, hermano. Aí não, hermano. Vai sair a tinta. Sobe lá na parte preta do carro, hermano. Lá na parte preta aqui de cima, hermano. Ah, sim, sim. Depois eu vou... No capu já não... No... Tranquila, tranquila, tranquila. Sei que vocês estavam sendo do capu. Não, hermano. Eu vou dar o último toque no capu depois, hermano. Deixa o pessoal ir coisando, mano. Nós estão pintando certinho, velho. Hermano, já passei a segunda mão de tinta? Ah, sim. E vou passar a última agora, certo? Tranquila, tranquila. Pode passar, hermano. Só estou deixando a tinta puxar um pouquinho. Ah, tranquila, tranquila. Deixei eles fazendo lá. Olha, esse aqui. Tá, tá no economicamente. Conseguiu vender a Lamborghini, mas agora? Agora já era, tio. Lamborghini, já estou de outro carro. Já estou de McLaren. O produto está certinho. Os caras estão trabalhando bem, mano. Estão trabalhando bem. Hermano, eu já creio que... Eu já creio que está bem, hermano. Deixa eu dar uma olhada aqui, hermano. Só um segundo. Dá uma olhada aí. Vamos ver, realmente está brilhando, hein. Tranquilo, irmão, tranquilo. Agora temos que deixá-la aqui no sol. Para que a tinta comece a penetrar em um veículo. Isso demora mais ou menos um dia, hermano. Um dia. Deixa eu ver o outro carro aqui. Tudo bem, hermano. Eu vou guardar o extintor aqui na caixa, hermano. Hermano, eu gastei até o último cheiro de tinta que tinha. Já apliquei no carro todo. Está tranquilo. Boa, 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 hermano. Agora vamos deixar o carro aí, os dois carros. Pode deixar aqui mesmo. Eu sempre deixo aqui. E em um dia, o carro vai ficar pronto, hermano. Tranquilo? Aí. Tranquilo. Eu vou guardá-lo do jato de tinta. Sim, pode guardá-lo, hermano. Pode guardá-lo e pode vir aqui, hermano. O Marechal. O Marechal está lá em cima. O Joguara dele já. Tranquilo, tranquilo. Cadê? Pode chamar. Chama o Marechal para descer. Sim, hermano. Já vai chamar a cara no Aradino. Eu vou chamar pelo Lohadino, hermano. O Marechal está descendo. O Marechal já está, já vindo. Então, Marechal, o serviço já está pronto. Agora vamos deixar o Jipe aqui parado para lá tinta, agir e penetrar em um veículo. Isso demora em um dia mais ou menos. E amanhã eu já entrego o Lohadino finalizado para vocês. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, hermano. Os três vão terminar o serviço amanhã e vai estar tudo pronto, hermano. É isso? Exatamente. Pode ser tranquilo. Eu quero agradecer aí por ter disponibilizado esses dois rapazes aí que fazem um belo trabalho, hermano. Fizeram um belo trabalho no veículo. Sim, hermano. Sempre que precisar, hermano, pode chamar os rapazes que eu creio que não vão faltar com os tênis, hermano. Sim, sim. Se precisar de ajuda amanhã, pode chamar lá no X-Cord. Tranquilo. E que eu venho para poder ajudar os tênis. Tranquilo, tranquilo, hermano. Creio, creio que lá amanhã... Vamos ver se não aparecer nenhum problema no veículo. Mas se aparecer eu chamo os tênis lá. Tranquilo? Tranquilo, hermano. E outra coisa, hermano. Em relação aos valores, amanhã os tênis vêm com o orçamento completo, o que foi gasto, com tudo, né, hermano? Para que possa ser feito o pagamento. Sim, fala com os tênis. E sobre o Loplan, hermano? Como é que vai ser isso, hermano? Hermano, quem vai arquitetar o Loplan, hermano, é o general, hermano. Eu vou entrar em contato com ele para que amanhã, na entrega dos carros, ele esteja cá para a gente conversar sobre isso. Tranquilo, tranquilo. 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 Muito obrigado aí pela ajuda de vocês aí, hermano. Agora eu tenho que... Tranquilo, hermano. Não precisar, é só chamar. Tranquilo. Agora eu tenho que voltar pelo Brasil, que tem que tratar alguns negócitos lá ainda. Vamos embora, vamos embora, mais. Vocês já tem mentor, hermano? Qual que é o novo negócio que vocês vão entrar? Sim, sim, hermano. Sim, sim. Lá, cá e em todo território, vai ter uma loja como a Blaster, hermano? Só não posso ainda falar do que é, Zé, mano. Não posso estar falando isso, mas... Pode ter certeza que vocês vão ser um dos primeiros a saber, tranquilo? Quando eu puder. Tranquilo, hermano, tranquilo. Vocês sempre são bem-vindos lá, Colômbia, hermano. Pode ficar tranquilo, que em tua loja não vai ter nenhum no baderneiro, nenhum no rapaz querendo roubar os telhos. Eles não podem ficar tranquilo. Muitas graças, hermano. Agora eu vou tomar um banho ali, que... Que essa solda aí não pode ficar muito tempo no corpo, não. Senão a paradinha não sobe mais, não, hein? Fica esperto, hein? Melhor tomar banho lá, hein? Aqui, Leandro, eu vou ter que ir também, hermano. Muitas graças. Muitas graças, hermano. Adiós, hermano. Adiós. Boa noite, Zé. 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 Tem que tomar banho, senão a parada não sobe, não, tio. Então é isso, guys. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E esse aí foi o último, hein? Último carrinho que a gente mexeu, hein? Antes de dar wipe aqui no servidor e antes de acabar a série, demorou? Aí amanhã, provavelmente vai ser um vídeo muito longo amanhã, cara. Amanhã o vídeo acho que vai ser muito longo, porque... Eu vou entregar os carros a eles e já nesse mesmo vídeo a gente já vai partir pra aquele negócio que eles vão fazer, tá ligado? Eu creio que seja isso, tá ligado? Eu não sei. É roleplay, mano. Pode acontecer qualquer coisa, tá ligado? Então, deixa aquele like e se inscreve no canal. Valeu, falou. Vire membro, se possível. Valeu, falou. Fui. E aí E aí